DJ Banquinho, a minha beira DJ Banquinho, a minha beira DJ Banquinho, a minha beira DJ Banco, a minha beira E se achar tu me chua Achani chai Kone luga Lugne-lugne-me Kone luga Mera duhu Mera duhu Shufu Mera duhu Janita Malala Barla Luzara Janita Malala Barla Luzara Meri da 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 Mera duhu 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 Música Amém. Tchau, tchau